O sol, a lua e as estrelas é tudo muito lindo O som no ar faz você dançar bonita melodia no tom Eu canto livremente relaxando a minha mente a só No mar podemos viajar No mar, um banho pra comemorar No mar, um banho pra purificar Um sentimento bom, palavra de irmão Carrego dentro do meu coração Toda a magia e a sintonia E um incenso pra purificar No tom, eu canto livremente relaxando a minha mente a sós No mar, podemos viajar No mar, um banho pra comemorar No mar, um banho pra purificar O sol, a lua e as estrelas é tudo muito lindo O som no ar faz você dançar bonita melodia no tom Eu canto livremente relaxando a minha mente a sós No mar, podemos viajar No mar, um banho pra comemorar No mar, um banho pra purificar No mar, um banho pra comemorar No mar, um banho pra comemorar No tom, eu canto livremente relaxando a minha mente e as soz No mar, podemos viajar No mar, um banho pra comemorar No mar, um banho pra purificar No mar, um banho pra comemorar No mar, um banho pra purificar No mar, um banho pra comemorar No mar, um banho pra purificar Beleza No mar, um banho pra purificar